Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Excel Live, mais uma aula aqui ao vivo no nosso canal, o Guru do Excel. Hoje aqui eu estou com o Fábio, o convidado aí, que vai dar aula para a gente hoje, vai falar um pouquinho sobre VPA. Vou pedir para o Fábio se apresentar, mas antes do Fábio se apresentar, eu queria já ouvir de vocês aí se o áudio está ok, se a imagem está boa, se você está precisando, para que a gente possa começar. Tá. Fábio, queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falasse aí sobre você, só mais uma vez antes do Fábio poder se apresentar, pessoal. Quem não conhece o Fábio, ele participa aí do grupo nosso de WhatsApp, não é isso? Ele participa do nosso grupo de WhatsApp e a gente conversando lá, surgiu a proposta dele poder fazer uma aula para a gente aqui. E hoje aí ele vai fazer essa aula. Então, ele já preparou um arquivo aí previamente, deixou na descrição do link do vídeo aí, tem um link para vocês baixarem o arquivo. Aí vocês baixem aí, enquanto vocês baixam o arquivo, eu já vou passar a palavra para ele aí, para que ele possa começar, né? Para que você se apresentar aí, falar um pouquinho dele, o que ele faz, onde que ele trabalha, para que vocês possam conhecer melhor aí sobre o Fábio também, ok? Então, se alguém já conhece o Fábio aí do grupo, fala aí também, para a gente ver aí como é que está a participação no grupo aí. Nós estamos agora com 54 pessoas ao vivo, Fábio. Opa! E já está começando, né? A galera sempre começa assim, entre 9, 9 e 5, vai entrando, para que a gente possa começar. Então, vou passar a imagem e a palavra para tu aí, fica à vontade aí, Fábio. O canal é teu. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer quem está aqui, numa segunda-feira, às 9 horas da noite, ralando um pouquinho aos aficionados por Excel, aqueles que querem aprender um pouquinho. Bom, primeiramente agradecer ao guru do Excel, o Laender, por essa iniciativa, apenas mais uma dele, né? O canal é uma vanguarda de ensino, trazendo uma novidade para o nosso novo mundo, né? Nossa nova forma de trabalho, que é autodidata, a forma de nós procurarmos a informação, está tudo disponível hoje na internet. Ele trazer um pouco da expertise que ele tem, de graça, para todo mundo. Mas vamos lá. Vou transferir aqui a tela agora para vocês. Pessoal, só um lembrete a todos, as dúvidas que vocês forem passando, o guru vai estar também me auxiliando aí para pegar de todo mundo. Porém, tem uns 30 segundos aí de delay. Então, calma que nós não estaremos ignorando vocês. Vou compartilhar a tela aqui para vocês agora. Um breve PowerPoint para apresentação rápida. Não vou ficar muito tempo aqui, porque a gente veio falar de Excel, né? Apresentaçãozinha rápida. Um pouco sobre a empresa que eu trabalho. O guru abriu uma brecha aqui para eu fazer o merchan também. É isso aí, né? A empresa que eu trabalho é a Monde, é a empresa de São Paulo, há mais de 22 anos, parceira Microsoft. Empresa do MVP, Benito Savastano. Um dos dois únicos MVPs do Brasil. Quem sabe um dia a guru e eu possamos chegar nesse patamar, né? Vamos compartilhando tecnologia, compartilhando experiências e a gente vai crescendo bastante. Aqui, alguns serviços do que nós disponibilizamos e vamos lá. Um pouquinho sobre mim. Só deixando bem claro, quem que é esse rapaz feio, todo suado aqui de Ribeirão Preto, que está suando a beça? Não sei se é nervoso ou se é o calor daqui de Ribeirão. Bom, é um pouquinho sobre mim, deixando bem claro. Eu sou apenas um leigo em tecnologia, em leigo em informática que estudou bastante Excel. Sempre fui rápido de Excel, sempre gostei muito de mexer nessa ferramenta. E sou graduado em administração de empresas, só confirmando o fato que eu acabei de citar, que eu não sou o cara da TI. E que isso me aproxima bastante de vocês, que são usuários, efetivamente, da ferramenta. O pessoal da TI acaba nem ligando tanto para Excel. É mais o pessoal administrativo, financeiro, comercial das empresas. Hoje eu sou certificado Microsoft Office Specialist, 2013, em Excel. E apesar de mexer com as outras ferramentas do Office, o Excel é meu xodó. Gosto muito disso aqui. Vamos lá. Brevemente, explicando um pouquinho sobre esse tema. Primeiramente, é um gatilho dos últimos vídeos que o Leander postou. Ele recentemente deu uma videoaula sobre log, gravação de log. Está dando algumas videoaulas sobre eventos no Excel. Eu achei que seria pertinente. E como ele mesmo disse, eu participo do grupo do WhatsApp dele. Sugeri a possibilidade de participar aqui e cá estamos nós. Nada melhor para demonstrar os eventos do Excel do que um log, efetivamente. Mas o que é um gatilho, evento no Excel? Para contextualizar melhor isso, eu criei rapidamente essas engrenagens aqui. Elas estão paradas. Surgiram aqui na tela de vocês. E com um clique do meu mouse, em qualquer área aqui do meu PowerPoint, do meu slide, elas vão começar a mexer e assim permanecerão. Isso é um gatilho que foi disparado com o evento do clique do meu mouse. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses eventos, quais são as possibilidades e como trabalhar com eles. Porque é um tema bem complexo. Muita gente trava, entra em loop, não consegue efetivamente fazer com que eles parem, etc. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu voltar a telinha aqui para mim. Que agora eu vou entrar no Excel mesmo. Porque ninguém veio aqui para ficar vendo o PowerPoint, né? O PowerPoint é legal, né? Para mostrar as apresentações, mas o Excel é que vale a pena. Exatamente. Então, agora eu vou só compartilhar aqui a minha área de trabalho. Compartilhando tela. A minha tela 1. Olá, Ender. Dá disponibilidade. Agora eu vou entrar num loop eterno aí de ver o Laender. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, esse arquivo que eu compartilhei com vocês, que eu ainda disponibilizou para download, quando vocês abrirem ele, ele não terá essa cara que tem para mim. Porque ele já está pronto aqui para a minha tela, ok? Eu vou mostrar para vocês como criar esses eventos, como deixar o Excel com essa cara aí, efetivamente, de aplicativo mesmo. Tirar aqueles visuais, a faixa de opções, a parte das planilhas lá embaixo e tudo mais. A barra de status e deixar ele com esse formato de aplicativo. Além disso, também demonstrar como eu consigo tirar isso. No momento que eu mando fechar, percebam que as aplicações do Excel já retornam. Vou abrir novamente. E demonstrar um pouquinho do que é um log. O Laender já falou sobre isso nos outros vídeos, mas não custa nada frisar sempre, né? O log, ele nada mais é do que... Deixa eu só abrir aqui a parte também de chat, né? Bom, ok. O log nada mais é do que salvar eventos, ok? Salvar informações, salvar cliques. Por exemplo, quando você tem alguma ferramenta no seu trabalho, e o rapaz vai lá e dá uma alteração numa célula. Quando ele altera alguma célula, você não sabe exatamente qual era o valor que estava lá anteriormente, você não sabe quem fez a alteração, o porquê que foi feito, a data, o momento, e isso acaba causando alguns problemas. O log nada mais é uma ferramenta de nós salvarmos tudo, todas as ações que são executadas. Quem fez a hora que fez, como era o valor, como ficou. Então, se eu clicar aqui no meu ver log, ele vai para o hiperlink e eu abro automaticamente aqui minha planilha, onde eu tenho as minhas ações. Eu vou mandar voltar, vou clicar aqui nas minhas vendas, vou mandar voltar e vou clicar no log novamente. Perceba que todas as informações, todos os cliques que eu gerei, salvaram automaticamente. A data, no formato que estava estabelecido, qual é o usuário do Windows que executou essas atividades, o notebook, no meu caso, qual é o computador que está executando essas ações, e a ação executada. Para fazer tudo isso, eu criei um breve evento, uma breve rotina aqui, no meu VBA, que são os módulos configs e salvar log. Esses dois módulos vocês possuem aí no arquivo de vocês, que está ainda cru, mas vocês já possuem esses dois eventos. Nesse salvar log, eu vou só contextualizar rapidamente aqui para vocês, é uma rotina. Tem como só aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, Fábio? Opa, claro. Deixa eu só dar um zoom aqui, que facilita. Facilita para a visualização. Bom, aqui então, esse salvar log, esse módulo que está aqui salvo, ele possui uma sub, um subprocedimento, contendo um argumento, um parâmetro de função. Ou seja, quando eu for chamar essa função, ele tem que trazer algum argumento. Neste meu caso, é uma string, um texto que executa uma ação. Então, eu não posso sair simplesmente executando essa ação aqui. Então, eu vou simplesmente tirar um pouquinho o zoom aqui. Aqui na janela de verificação imediata, eu vou mandar ele salvar log. Salvar log o quê? Vou colocar aqui, olá a todos. E vou mandar executar. Para mostrar mais fácil, eu vou dar um breakpoint aqui e mandar executar. Quando eu mandei executar, ele já parou aqui. Percebam que a minha ação ainda está travada. Quando eu mandar ele debulgar para uma linha seguinte, ele já vai definir exatamente o texto que eu chamei a ação. Eu vou definir alguns objetos, como sendo a worksheet do log, que eu vou salvar o meu log. O objeto tabela, que será editado. E uma nova linha que será adicionada. Nessa nova linha adicionada, percebam que ele automaticamente já colocou uma linha aqui, na minha tabela. Vou definir só os parâmetros que vão ser inseridos nessa minha tabela. É o now, que é o momento atual onde eu estarei executando esse evento. O meu username. E qual é o nome do meu computador que eu estou executando. A partir daí, ele basicamente vai salvar essas minhas informações no log. O momento, o nome e a ação. Finalizando, eu vou limpar os objetos. E ok. Isso daqui contextualizado, agora nós vamos iniciar as ações com uma planilha em branco. E eu vou mostrar para vocês como nós trabalharemos com todo o log. Aqui nós estamos agora, ok, da mesma forma que está para todo mundo. Deixa eu só visualizar aqui, está tudo ok. Pode seguir. Pode seguir, está tudo certo? Está tudo certo. Beleza. Então, aqui nós temos algumas planilhas, certo? Todas essas planilhas, nós vamos interagir com elas. E em todas as interações que nós fizermos, o log será salvo. Aqui na planilha log. Primeiramente, eu tenho hiperlinks para todas essas planilhas. Ok? Nessa minha planilha de vendas, basicamente é uma tabela de vendas que está servindo de base para o meu relatório de vendas. Meu relator de vendas é uma tabela dinâmica vinculada à planilha vendas, com algumas segmentações de dados, etc. E um gráfico dinâmico. Quando eu atualizar, por exemplo, a tabela dinâmica, eu gostaria que gerasse um evento. Ou quando eu abrir a área de trabalho, o arquivo, eu gostaria que ele automaticamente atualizasse essa tabela dinâmica. Voltando aqui, alterar seleção. Eu gostaria que onde eu selecionasse dos nomes, automaticamente alterasse. Por exemplo, cliquei no Luiz, aparecesse aqui todos os Luizes selecionados. Tinha que ficar esse, esse e esse selecionados. Cliquei no Maria, deveria ficar Maria, Maria, Maria e por aí vai. Ok? Bom, tendo isso em mente, aqui no Cálculos, eu gostaria que quando eu alterasse essa informação, automaticamente o cálculo resultasse no dobro. E o Loop, que eu vou mostrar um pouquinho de como nós podemos fazer com que o Excel pare de travar. Quando a gente trabalha com os eventos do VBA, um evento chama o outro e fica aquele Loop eterno, você trava a sua aplicação. Pessoal, até aí, tudo certo? Podemos dar uma sequência? Posso já abrir o Visual Basic e começar o trabalho? Só uma observação. Agora eu tenho que achar quem foi que falou aqui, mas acho que foi o Tiago. Falou para você parar de falar com sua voz grossa e falar com a voz normal. Deixa eu até ver quem é esse Tiago aqui. Deve ser Tiago Macita. Deixa eu achar aqui agora. É esse mesmo, Tiago Macita. É um fantarrão. Maravilha, eu vou falar mais fino para ele. Deixa eu molhar o bico aqui, falar mais fino. Vamos lá. Bom, deixa eu só, então, aqui ajeitar minhas coisas que eu darei início às ferramentas. Abrindo, então, aqui o Visual Basic, pessoal, com o nosso arquivo aberto, eu vou abrir a guia desenvolvedor e selecionar o Visual Basic ou atalho Alt F11. A partir daqui, nós temos os nossos objetos do Microsoft Excel, que já estão nomeados aqui para vocês. SHT Calc, Log, Loop, Menu, Report, Select, Cells e o objeto Workbook, que é o objeto pasta de trabalho. Todos eles estão vazios. E é aqui que nós vamos trabalhar com nossos eventos. As MDLs, Configs e Salvar Log permanecem aqui e vamos lá. Primeiramente, eu vou falar sobre o nosso primeiro aqui, chamado relatório, desculpa, o Vendas. Nossa planilha chamada Vendas. Eu quero que, quando eu selecionar a planilha chamada Vendas, ele salve no meu log que eu abri a planilha Vendas. E quando eu sair dela, eu quero que ele informe que eu saí dela. O momento, quem foi que executou essa ação e etc. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, então, o meu VBA e vou selecionar aqui o meu objeto, chamado Sheet Vendas. No caso, SHT Cells. Quando eu seleciono esse objeto com dois cliques, aparece aqui o módulo, onde nós vamos trabalhar com os nossos eventos. Muita gente gosta de sair fazendo as macros aqui já. Começa fazendo sub, minha macro e executa as ações que gostaria de que estivessem na minha pasta de trabalho. Eu aconselho que não façam isso, por diversos motivos. E o mais importante deles é... A planilha pode ser removida. E se a pessoa remover a planilha, todas as suas macros vão embora junto com ela. E lembrando que remover planilhas, quando você manda aqui o excluir, é um evento que eu não consigo desfazer, infelizmente. Então, removeu, salvou, perdeu. A não ser que você tenha um backup salvo. Então, cuidado. Para todos esses fins, eu aconselho que não saiam digitando macros aqui. Muitas rotinas. Puts, Fábio, mas eu tenho um evento que eu tenho que gerar um monte de coisas com o clique na planilha. Ok, faça uma sub em um módulo e chame essa sub pelo evento, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós criamos uma sub chamada salvar log e todas as vezes que eu executar, eu quero chamar esse evento com uma string diferente. Agora, então, aqui, selecionando minha cheat cells, eu vou demonstrar para vocês como alterar o objeto que eu quero fazer os eventos e as declarações desse objeto. Percebam que quando ele está no geral, ele não possui declaração alguma, porque é um módulo vazio. Ao eu selecionar worksheet, ele já vai trazer o evento padrão, que é o selection change. E aqui, nos meus eventos, nos meus procedimentos, eu possuo todos os eventos possíveis para a minha worksheet. Desde activate até se eu atualizar alguma tabela. Ela está em ordem alfabética aqui e há diversos que nós podemos usar aqui. Eu não vou contextualizar, obviamente, todos. Eu vou falar somente daqueles mais importantes. Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, falarem, pô, Fábio, se eu quisesse fazer um evento com duplo clique ou botão direito do mouse numa célula, etc., fiquem à vontade, podem mandar a dúvida que a gente fala aqui. Se, por um acaso, eu não souber, nós temos um guru do Excel assistindo. Só um detalhe aí que tu falou em relação a excluir a planilha. Olha que legal, que a gente poderia fazer, por exemplo, para evitar que se um código tivesse escrito aí, tem um evento aí chamado before delete na planilha, antes de excluir. Você poderia, por exemplo, criar um evento que, antes de excluir a planilha, ele exportasse o módulo e salvasse um txt. Exatamente. Aí você, por exemplo, você estaria fazendo o evento para evitar que você perca um código de um módulo de planilha. Exatamente. Esse aqui é o worksheet, underline before delete. E só deixando bem claro, pessoal, como vocês podem ver, o worksheet, underline before delete, ele é muito intuitivo. Você bate o olho, se você souber um pouquinho de inglês, você vai saber todos os eventos, exatamente o que eles fazem. Então, é parar e ler, efetivamente. Não sabe? Está lá o Google Translator, ou se meu chefe estiver ouvindo, o Bing Translator, né? Porque senão ele fala que eu não estou usando ferramentas da Microsoft. Então, vamos lá. Qualquer coisa, bota lá e deixa ele traduzir para você. Aqui no Bing for the Elite, então, como o Guru citou, existem trocentas possibilidades. Uma delas é você pegar todo esse módulo e exportar para um txt. Você pode, antes de deletar, salvar essa planilha num novo arquivo de Excel, para já deixar ele sempre padronizado. E por aí vai. Ou fazer um backup do arquivo, né? Exatamente. Então, uma das possibilidades aqui, já que você levantou a bola, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou falar para ele, eu não quero deixar a minha planilha ser deletada. Alguns eventos possuem um parâmetro chamado Cancel. Esse, infelizmente, não possui. Seria excelente. Mas nós temos uma gambia que pode ser feita aqui. Que é a seguinte. Há uma parte interativa do Excel que não permite a remoção de planilhas. Proteger pasta de trabalho. Se a pasta de trabalho estiver protegida, a planilha não pode ser deletada. Se o rapaz tentar deletar isso aqui, você vai lá e protege a pasta de trabalho. Então, você vai lá e fala. Se no before delete a pessoa tentar deletar, então, você fala wpk.log, né? Ou, se você quiser, use workbook, como você preferir, ponto protect. Então, eu acabei de inserir uma proteção na minha pasta de trabalho. A pessoa não conseguirá mais editar ou remover. Então, eu vou chegar aqui. Vou, primeiramente, colocar um breakpoint para que todos visualizem esse evento ser chamado. E eu vou gerar o gatilho que faz com o quê? O evento ROD, que é o before delete. Vou mandar ele excluir. Você deseja excluir? Sim. Ativou o gatilho. Ao ativar o gatilho, ele vai proteger a minha pasta de trabalho. Eu vou mandar dar um end sub. Essa pasta está protegida, não pode ser alterada. Eu não posso mais deletar essa planilha. Ok? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de sacada, é o que faz com que você automatize seus processos e deixe a integridade dos seus dados. Ok? Guru, levanta mais bola aí que vai ser bacana. Enquanto eu estiver matando, no fixo, tá bom. Se você não joga bola curva, não. Tá bom, pode ir. Só bola na cabeça para o gol. Para matar? Vai, exatamente. Eu de baixo da linha, por favor. Porque eu sou goleiro, eu sou ruim a beça para fazer gol. Vamos lá. Então, aqui, deixa eu remover esses meus eventos. Deixar somente esse select on change, né? Que é o padrão que ele estava. E a partir daqui, eu vou criar os eventos básicos, que são o activate. Que são os eventos quando essa planilha for ativada, quando essa planilha for desativada. Então, aqui no activate da minha planilha, esse procedimento, ele já vai deixar para mim o private sub e o end sub. Só deixando bem claro, pessoal, não é o contexto desse vídeo, mas private significa que eu não consigo chamar essa rotina se não for por dentro do módulo da planilha. Isso é uma outra questão dos eventos dentro do módulo planilha. Eu não posso sair chamando ele lá fora. Então, vamos lá. No meu worksheet activate, eu vou fazer uma chamada daquele meu código que eu já tenho salvo. Chamado sht... Desculpa. Salvar log, né? Salvar log. Então, o meu salvar log é o evento que será de salvar a minha ação na planilha de log. Salvar log o quê? Eu tenho um parâmetro que eu tenho que passar aqui. Abre aspas. Posso executar aqui algo do tipo planilha de vendas aberta. E fechar aspas. Vou executar a mesma coisa agora com o deactivate. Só que eu vou chamar meu evento novamente com outro parâmetro de string. Salvar log. Abre aspas. Planilha de vendas fechada. Eu vou mandar agora. Deixa eu só deletar esse evento aqui, que não vai servir para nada agora. E vamos lá para a planilha. Eu vou dar uma minimizada aqui. E vamos lá. Eu estou com a minha planilha de vendas aberta. Se eu for agora para a minha planilha de log, perceba que ele saiu da minha planilha de vendas. Então, chamou a rotina de salvar log com a string que eu tinha passado e colocou aqui. Eu vou abrir ela de novo e vou abrir o log de novo. Executou mais dois eventos. Eu abri e fechei. Ok? Pessoal, até aí tudo bem? Está tudo certo? Posso continuar com a voz grossa? Que eu fale um pouquinho mais. Pode continuar aí. O pessoal está entendendo tudo aí. Se tiver alguma dúvida, pode falar aí no chat que o Fábio está aí para tirar todas as dúvidas. Todas as dúvidas. Quase todas. Vamos lá. Então, eu criei esses dois eventos. Eles já estão sendo executados. Um ponto muito importante é o seguinte. Principalmente quando nós estamos trabalhando com uma planilha que é banco de dados. Eu costumo sempre falar que Excel não é um bom banco de dados. Ele é uma ferramenta mais para relatórios, para gerar tabelas dinâmicas, gerar análises, gráficos, etc. Banco de dados, ele peca um pouco. Porque é uma casa da mãe Joana, né? Cada um faz o que quer, do jeito que quer. Então, uma possibilidade de nós fazermos é falar assim. Rapaz, se o cara alterar qualquer coisa nessa minha tabela, eu quero saber onde ele alterou, qual o valor que ele colocou, quem foi, a hora que foi. É um dedo duro aqui, né? Então, eu vou para o meu evento chamado Worksheet. Change. Ok? Agora, nós estamos trabalhando com um evento que possui argumento ou parâmetro. ByVol, Target, S-Range. Esse Target aqui, vocês vão ver bastante durante todos os nossos eventos. Target significa qual é o local efetivamente que foi editado. Ok? Ele pode trazer tanto uma célula quanto um intervalo de células, um array. S-Range, porque ele vai trazer efetivamente o local. Certo? Então, se eu alterar a célula E2, ele vai trazer para mim o Range E2. Eu posso manipulá-lo. Então, no Worksheet Change, eu quero fazer o quê? salvar log, abro aspas, célula, espaço, fecho aspas. Ou um concatenado aqui, né? Que é aquele exemplo comercial, que eu vou agora unir o argumento com o texto, efetivamente. Eu ainda estou no argumento da minha função. A mesma coisa que nós usarmos funções lá na planilha, no nosso arquivo normal de Excel. Eu posso concatenar textos aqui com variáveis. Então, Target.address. Eu estou utilizando o texto célula com o endereço do meu local que está sendo alterado. Célula. Agora, eu concateno um pouquinho. Abre aspas. Com espaço. Célula. O endereço. Alterada para. Fecha aspas. Concatenado com. Target.ly. Isso aí. Estava fora da tela, mas eu já... Ficou fora da tela? É, não. Já voltou. Agora, porque no zoom estava... Ah, beleza. Todo mundo visualizando. Beleza. Então, eu acabei de fazer o quê? Quando a pessoa alterar qualquer célula, ele vai falar qual é o local que a célula foi alterada e qual é o valor que foi alterado para essa célula. Vamos lá. Eu vou chegar aqui e trocar o Felipe para... Que bom. Está bloqueada, né? Vamos lá desbloquear essa planilha. Agora, eu vou alterar o Felipe para o Fábio. Enter. Ao eu ter feito esta alteração, automaticamente, o meu log já terá salvo. Célula E2 alterada para Fábio. Ok? Pessoal, até aí tudo bem? Podemos dar sequência? Tudo tranquilo. Pode mandar ver. Exato. Bom, vou agora então dar uma parada aqui nessa planilha de vendas, né? Vamos voltar lá para o nosso menu inicial e vamos ver qual que é o próximo. Nós estamos agora trabalhando com o relatório de vendas, tá? Vamos lá para o nosso relatório de vendas. E eu quero novamente criar agora então eventos para o meu Sheet Report, SHT Report. Vou dar o Worksheet, desse fala, ah, eu vou criar então de novo o Activate e o Deactivate para essa planilha para falar qual é o texto e etc. Tem uma sacada interessante aqui que é a seguinte. Se você tem eventos que se repetem em todas as planilhas, para você não ter que sair criando em todas, ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V, alterar o parâmetro e etc. Alterar rotinas do Workbook que manipulam planilhas. Então eu vou deixar esse Sheet Report um pouquinho parado e vamos para o Workbook Log. Eu abri agora então o meu Workbook, meus eventos do Workbook. Vou clicar aqui na parte do meu objeto, selecionar Workbook e vou selecionar aqui no meu procedimento o, cadê, 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 cheat Activate. Percebam que o cheat Activate, quando eu colocava ele no módulo de planilha, ele não tinha argumentos. Ele era simplesmente um evento vazio, né? Agora nós temos aqui no evento do Activate um SH referenciando o objeto que nada mais é do que uma planilha. Então quando eu acessar uma planilha, ele vai executar um evento. Aí me facilita a minha vida de eu não ter que ficar toda hora criando esse Activate e esse deactivate para todas as planilhas que eu for gerar. Eu vou lá no meu Workbook Log então e vou salvar da seguinte forma. salvar log planilha espaço fecho aspas concatendo com o SH.name o planilha nada mais é do que uma planilha efetivamente, eu consigo manipular ela e todas as propriedades e métodos delas eu consigo puxar por aqui o name é um deles, certo? É um método da planilha concatenado com espaço aberta fecho aspas vou executar agora um outro procedimento onde é o SH.it deactivate que eu vou fazer exatamente a mesma coisa só que eu só vou colocar a palavra fechada no lugar agora para evitar que esse evento rode duas vezes eu vou remover ele lá da minha planilha planilha de vendas porque eu tenho o evento para o SH.it activate dentro do meu Workbook eu também tenho o evento do meu SH.it activate dentro da planilha ele vai executar duas vezes então eu vou remover eles aqui e vou deixar só o evento aqui gente isso vai me assim salvar uma penca de tempo agora eu não vou precisar ficar criando mais esses eventos aqui ok? vamos ver agora como que ele funciona vou tirar um pouquinho o zoom vou sair dessa planilha abrir o vendas sair daqui abrir o relatório sair daqui abrir a alteração de seleção e agora vou clicar em tudo que eu puder clicar e agora vou clicar no log olha o que que ele fez ele executou todas essas minhas rotinas todos esses meus eventos porque eu tinha uma única um único gatilho executado dentro do meu Workbook ok? então assim como nós temos aquelas lógicas de trabalhar com Excel de células repetidas nós externamos ela da planilha deixamos uma planilha de apoio e ficamos apenas alterando ela aqui nós temos a mesma questão também se nós repetimos um procedimento nós repetimos uma sub o mais centralizado possível sendo rechamada vamos falar desse jeito ok? tranquilo agora eu vou voltar aqui para o meu SHT Report que é aquela minha planilha de relatório né? e eu vou falar para ela que eu quero um outro procedimento dela ela tem uma uma tabela dinâmica não tem? então eu quero gerar um evento para Pivotable Update como vocês podem ver tem vários eventos que são gerados pela Pivotable After Value Change etc caso você altere valores troque qual é o vínculo dela né? o Change Sync etc por aí vai são muitos eventos eu vou pegar o tradicional Pivotable Updates e está lá automaticamente ele me trouxe o meu evento Worksheet Pivotable Update e ele trouxe um Target S-Pivotable ou seja o meu Target que antes era Range né? que ele trazia uma célula ou intervalo de células agora ele me traz uma tabela dinâmica quando isso acontecer eu quero que ele faça o seguinte salvar log tabela dinâmica espaço fecha o aspas concatenado com Target.name assim como a cheat ele também tem o método name a tabela dinâmica tem um nome que eu já criei esse nome lá dentro da minha planilha né? da parte interativa do Excel vou concatenar novamente dar um aspas e um espaço atualizada fechei aspas vamos na mão aqui executar esse negócio depois eu volto pra cá e faço de um jeito um pouquinho mais interativo vou abrir aqui meu relatório e mandar ele atualizar minha tabela dinâmica nada acontece né? vou lá no meu log e olha o que ele fez pra mim tabela dinâmica atualizada deixa eu só muito bom não deu muito certo o que eu queria beleza agora foi então a tabela dinâmica tbl.din underline.real atualizada que nada mais é do que o nome dessa tabela dinâmica então caso você tenha várias tabelas dinâmicas no seu arquivo você pode referenciar eles dessa forma caso ele atualize rode outro evento etc uma das coisas que é muito comum muito costumeiro que você pode chegar aqui e fazer na guia opções na guia analisar na verdade a tabela dinâmica botão opções é pedir pra que ele sempre atualize quando você abrir o arquivo né? que agora até me esqueci onde que fica isso mas enfim é por aí botou direito na tabela dinâmica ah isso aí opções vamos lá opções de tabela dinâmica opções de tabela dinâmica bom é o mesmo lugar que eu tava e aí? tá meio atrasada a imagem só um minutinho isso aí vai em dados atualizar atualizar dados no arquivo perfeito então muita gente gosta de habilitar esse obrigado guru é muita gente gosta de habilitar essa funcionalidade né? sempre que abrir o arquivo ele atualiza a tabela dinâmica automaticamente só que além disso você também pode fazer alguns eventos do gênero sempre que você abrir a planilha de relatório ele atualiza certo? pra que não exista aquela possibilidade da pessoa esquecer de atualizar após alterar os formatos e os campos do vendas então eu vou abrir novamente meu VBA e no nos eventos aqui nos meus procedimentos eu vou pedir pra quando eu ativar eu habilitar eu atualizar automaticamente minha tabela dinâmica você fala pô Fábio mas você já tem um evento activate lá na no workbook né? sim aquele lá também rodará vão rodar dois eventos aqui ele vai salvar no log que eu abri minha planilha e esse vai executar um refresh aqui na minha tabela dinâmica deixa eu apagar isso daqui eu vou chegar pra ele e vou falar active sheet como vocês preferirem tá? você pode colocar active sheet ou pode referenciar diretamente o objeto só que quando você coloca active sheet ele não aparece os métodos e propriedades então eu indico que vocês utilizem o nome diretamente tá? como vocês preferirem então o meu sheet report ponto pivot tables você pode agora abrir parênteses referenciar o nome dela ou se não falar o índex qual é o número dela começando nesse caso por um é a tabela dinâmica um a tabela dinâmica dois eu só tenho uma então eu vou colocar um fecho parênteses ponto pivot cache ponto refresh essa é a rotina que faz com que a tabela dinâmica atualize vou dar um break point aqui pra que vocês visualizem que ele efetivamente vai gerar essa rotina vou mandar sair e vou mandar e antes de mandar abrir eu vou também lá no meu workbook activate pra mandar a ordem mostrar a ordem que ele faz isso relatório de vendas percebam que ele primeiramente foi para o evento da tabela dinâmica da tabela da planilha no caso ele vai dar um pivot catch refresh isso ao atualizar a tabela dinâmica percebam que ele chamou o evento caso a tabela dinâmica seja atualizada então um gatilho gerou outro gatilho ele vai executar vai salvar o log salvou o log lá agora ele foi por o evento gerado também do workbook e vai salvar o log também ok vamos ver como isso daqui tudo ficou quando eu abrir aqui o log deixa eu tirar os meus breakpoints né senão ele vai ficar rodando o tempo todo tá lá ó tabela dinâmica atualizada planilha de relatório aberta planilha de relatório fechada e eu abri o log pessoal tudo certo até aí tem algumas perguntas Fábio vamos lá deixa eu passar aqui vamos lá é o Alan tá perguntando Fábio como esconder a planilha de log pro usuário não fazer modificações bom nós temos algumas possibilidades pra fazer a deixar a planilha oculta né o tradicional é simplesmente clicar aqui com o botão direito deixar ela oculta como você pode ver a pasta de trabalho está protegida eu não consigo renomear excluir deixar oculta é só eu desproteger ela botão direito deixar oculta após deixar ela oculta eu vou lá e protejo novamente a minha pasta de trabalho que a pessoa não consegue mais fazer a ou reexibir certo então ao eu alterar esse campo ele não consegue mais reexibir além disso já que nós estamos falando de VBA nós estamos trabalhando com a programação nós podemos alterar a propriedade visible da planilha por aqui quando você abre o seu VBA ele tem aqui o campo de project né onde tem todos os objetos e ao eu selecionar um desses objetos percebam que aqui no campo propriedades ele vai aparecendo aqui qual é a minha seleção eu vou pra minha SHT log caso vocês não possuam esse campo propriedades aberto ele estiver assim F4 do teclado ele aparece então eu vou para o meu SHT log e aqui embaixo no meu último campo ele tem o visible quando você oculta ela ele fica sheet reading ok quando você também selecionar ela você pode escolher pra fazer um outro um outro outra opção que é o very hidden quando eu coloco isso daqui mesmo que a minha pasta de trabalho não estiver protegida eu não consigo reexibir aquela minha planilha ela fica efetivamente oculta mesmo só se a pessoa entrar na programação e devolver a propriedade da SHT log pra visível ok legal vamos lá tem mais uma pergunta aqui que é do Júnior ele está perguntando se eu essa pergunta boa muita gente faz ela em relação ao log se eu quiser colocar o range alterado em uma coluna e o valor anterior em outra e a alteração em outra coluna como funcionaria vamos lá essa é uma boa pergunta normalmente eu uso uma área de apoio há diversas formas de se fazer isso ok eu normalmente uso uma planilha de apoio pra fazer isso daqui tá então eu vou só abrir uma planilha aqui chamar ela de apoio e aqui eu vou dar o nome de selecionada uma célula aqui onde eu vou colocar ela como o tópico aqui o título como sendo selecionada ok todas as minhas seleções todos os locais que eu selecionar eu quero que apareça aqui o valor porque uma coisa é bem certa se o cara não usar programação a única forma que ele tem de alterar a célula é primeiramente selecionando ela ok se ele não for pela programação ele primeiramente se eu quero alterar a célula G1 primeiro eu tenho que clicar nela certo então vamos voltar aqui pro nosso relatório de vendas eu quero que quando ele selecionar isso daqui ele me traga no meu log qual foi o nome né cadê onde que eu tinha feito esse evento aqui aqui ó célula E2 alterada para Fábio e eu vou colocar um outro campo aqui ainda escrito anterior o nome anterior era e colocou alterada D para boa vou colocar D para perfeito mais fácil ainda então aqui na minha célula selecionada eu vou trazer a informação anterior vou pra minha planilha de vendas Alt F11 vamos lá para meus eventos da minha planilha cheat cells aqui no meu módulo e eu vou incluir um chamado selection change eu quero que todas as vezes que eu selecionar qualquer célula aqui dentro ele vai fazer o seguinte planilha 1 ponto você poderia renomear ela colocar ele como sendo worksheets abre parênteses apoio fecha parênteses como você preferir ok novamente quando eu faço isso ele não aparece os meus métodos e propriedades mas vamos lá na minha planilha apoio eu vou fazer com que o range A2 né que é aquele meu local que está logo abaixo do selecionada altere para igual target.value beleza então todas as vezes que eu selecionar alguma célula ele vai armazenar o valor da minha célula selecionada na minha planilha apoio percebam vou lá para minha planilha de vendas vou selecionar aqui a célula Carla quando eu clicar no Carla aparece Carla aqui então agora basta eu alterar o meu evento change eu vou colocar aqui célula vou colocar só D concatenado com worksheets apoio ponto range A2 ponto value concatenado com para concatenado com target.value então o que que está acontecendo aqui eu vou demonstrar com breakpoint para ficar bem claro como tudo isso daqui funciona ok eu quando eu clico em uma célula ele vai executar o selection change porque eu selecionei uma célula vou dar um F8 quando eu der o F8 ele automaticamente vai colocar na planilha apoio o meu range A2 ponto value target value dando o F8 novamente ele vai armazenar isso numa célula aproveitando aqui a pergunta do Michael Michael Silveira Fraga sim poderia uma variável string global certo isso funciona muito bem então foi como eu disse existem diversas formas de você resolver o mesmo problema isso eu acho que é uma das grandes magias mágicas assim do Excel não existe uma verdade absoluta qual é a melhor forma de resolver sei lá aquela que você achar melhor né então quando só uma observação ele falou se perguntou quais os riscos de termos algum problema se a gente utilizar uma variável existem alguns casos por exemplo de dar um erro em algum momento da planilha você perde todos os valores dessas variáveis então quando você armazena em uma célula você efetivamente vai ter o controle e conseguir recuperar aquele conteúdo independente do momento claro que a gente deveria tratar os erros ou qualquer outra coisa que eventualmente possa vir a acontecer mas eu acredito que é mais seguro salvar numa célula do que numa variável mas é possível salvar numa variável também nessa situação desde que a variável seja global também né você possa recuperá-la de qualquer lugar perfeito eu conheci diversas pessoas no mercado aqui que só trabalham com variáveis ele entra pra fazer um projeto ele nem olha pro Excel ele já abre diretamente o VBA e só programa 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 eu sou da assim da geração ou da classe que gosta muito de trabalhar com planilhas eu tento colocar tudo que eu posso na planilha destrinchar o Excel interativo certo e depois ir para o VBA então no meu caso eu gosto muito de armazenar em células de apoio qualquer coisa que vocês pegarem minha vai ter uma uma planilha de apoio lotada de coisa bom legal ele atualizou aqui o relatório não era bem isso que eu queria vamos lá então quando eu seleciono uma célula ele roda o evento que define o local ele armazenou agora o SP quando eu atualizar essa célula por exemplo para RJ vou dar um CTRL ENTER para ele permanecer nesse local porque se eu der um enter ele vai alterar o target e outras coisas a gente teria que dar um tratamento aqui a gente tem pouco tempo vamos dar um CTRL ENTER para ele permanecer aqui CTRL ENTER ele gerou a ação change o meu target se tornou RJ que é efetivamente a célula RJ vou mandar ele executar e vou mandar ele abrir o log agora percebam que instalar ele era D SP alterou para RJ ok o Júnior só falou eu gostaria que fosse armazenado na linha de log esse valor anterior alteração e endereço Júnior aí no caso é só concatenar lá também com o endereço com o target é só no log ali mudar o texto eu poderia colocar mais coisas aqui mudar mais um concatenado com endereço end dois pontos concatenado com target ponto address e por aí vai eu vou inserindo coisas posso colocar em outras colunas etc basta a criatividade e você pensar exatamente o que você quer então eu vou lá na minha vendas novamente vou pegar aqui o Pedro colocar como Fábio CTRL ENTER é minha célula E8 eu vou lá para o meu apoio a minha log na verdade tá lá de Pedro para Fábio endereço E8 e por aí vai beleza pessoal mais alguma dúvida? eu acredito que não o Douglas está perguntando as lives iniciam em quais horários e dias Douglas a gente tem a gente tem live aqui segundas-feiras às 8 horas da noite só que no horário de verão às 9 horas da noite no horário de Brasília então durante todo o horário de verão é às 9 horas mas normalmente o nosso horário é às 8 e é segunda-feira sim segunda-feira não essa vai ser a última live do ano a gente não vai ter outra live esse ano teria dia 26 mas dia 26 a gente não vai fazer aí a gente vai voltar no dia 2 de janeiro com a próxima live então a gente vai ficar aí 3 semanas sem live dia 2 a gente volta pode dar continuidade aí vamos lá beleza só respondendo rapidamente o Gabriel Siqueira que perguntou como eu posso acessar a sala depois ela fica salva no canal do Guru todas as lives que ele faz ele deixa disponibilizado depois é isso aí é só acessar o site vai ficar a gravação lá o site ou o canal do YouTube mesmo a gravação fica aí na categoria de vídeos sim então vamos modernizar esse negócio aqui se você quiser acessar a aula se inscreve no canal do Guru senão você não consegue ver ok tem uma pergunta boa do Félix aqui tem como programar o log para limpar o log baseado em datas? tem cara tem vamos lá vamos lá workbook open workbook open cara é uma das maiores possibilidades aqui que a gente sempre trabalha todos os sistemas workbook open e workbook before close esses eventos a gente utiliza para deixar o Excel de uma forma mais parecendo efetivamente um aplicativo mesmo aqueles de internet aqueles executáveis e tal que a gente coloca um monte de coisas então eu fui aqui para o meu objeto workbook log meu objeto aqui do workbook e eu vou colocar o open que eu já tenho inclusive até mesmo um evento já criado aqui que são os configs certo? que é o configurar sistema e o desconfigurar sistema eu posso fazer isso de várias formas eu posso simplesmente criar uma rotina única que utiliza config e daí eu falo essa propriedade é booleando note o que ela está efetivamente e por aí vai mas eu não vou entrar nesse passo porque senão a gente vai gastar muito tempo e infelizmente o tempo está curto então vamos lá eu vou simplesmente chamar essas rotinas de configurar e desconfigurar vou abrir aqui meu workbook open e por aqui neste meu procedimento workbook open eu vou dar configurar sistema primeira coisa que eu vou fazer é configurar sistema basicamente aqui quando eu abrir meu workbook ele vai configurar isso com uma visão de aplicativo um lembrete a todos vocês cuidado fez desfaça fez workbook open vai no before close no workbook before close cadê ele aqui before close e coloque desconfigurar sistema ok cuidado com isso colocou tira senão você muda todas as configurações do seu excel depois você não consegue mexer mais nele direito tá então colocou o tire vou mandar fechar aqui já que eu fiz esse evento de workbook open e close eu vou mandar fechar meu workbook e salvar vou mandar ele abrir novamente abriu errado né muito bom não era isso que eu queria aqui quando eu mandar ele abrir já que eu coloquei a configs olha lá ele já está todo configurado certo com aquele visual parecendo efetivamente um aplicativinho né vamos lá out f11 workbook open além disso eu quero também pedir para ele que quando ele acesse ele vá automaticamente para o cheat menu para que ele não fique naquela última planilha que ele estava antes quando ele fechou o aplicativo né ou se não você pode fazer isso para o deactivate o before close é a mesma coisa quando ele for sair vá para o menu quando ele for entrar vá para o menu também e por aí vai o que o Félix tinha perguntado cada bolinha curva né que o pessoal manda vamos lá eu quero que dependendo da data ele limpe certo o meu log eu teria que criar um evento de limpeza de logs etc eu não vou entrar nesse nesse ponto agora senão eu ia ter que criar uma sub fazendo é parecido aqui com salvar log né poderia fazer um impar log faria um filtro na tabela lá no list of que a gente tem verifica tudo que é menor do que tal data e dá um delete isso então aqui ó sublimpar log ficaria ela ali né então eu poderia novamente eu vou manipular minha planilha deixa eu só dar um desconfigurar sistema aqui que eu não quero ficar mexendo com ele assim eu poderia chegar aqui e colocar data limpeza certo eu vou colocar que minha limpeza vai ser feita dia 11 do 12 ok que foi ontem ao meu arquivo abrir então no meu workbook open ele vai fazer o seguinte if cheat na verdade planilha 1 né que tá como o nome lá ponto range p2 ponto vale for maior ou igual na verdade for menor ou igual do que now e o end if aqui e aqui eu vou colocar basicamente o que eu gostaria que fizesse que era o tempire log vamos ver então esse negócio rodando eu vou fechar esse aplicativo vou abrir novamente salvei ele abrir novamente eu tinha que dar um breakpoint de stop lá né pra ele poder visualizar dá só um stop aqui o stop só pra quem não conhece o stop como o software tá fechado o Excel tá fechado ele não tem como marcar o breakpoint quando tu coloca o stop no código tu obriga o depurador parar exatamente ali naquele ponto independente de ele não vai seguir a próxima linha de código não é isso? perfeitamente é que nem se eu tivesse colocado o breakpoint porque infelizmente quando eu fecho meu aplicativo ele limpa os breakpoints então o meu stop é o meu breakpoint vermelhinho aqui então basicamente como você pode ter visto ele observou que o now ou seja hoje é maior ou igual do que o valor da célula C2 e daí lá no limpar log teria o evento de fazer a limpeza do log atualizar a data colocada hoje para hoje mais 7 e por aí vai ok? então eu poderia colocar lá planilha1.range C2.value é igual now mais 7 ele rodou o log colocou o now mais 7 como você pode ver agora deixa eu só dar um desconfigurar sistema aqui para ele sair dessa telinha aqui chata olha lá 19 do 12 é a próxima limpeza ok? interessante muito bom vamos lá então voltando então aqui tem mais um monte de coisas que eu gostaria de mostrar então vamos seguindo com o conteúdo o pessoal vai deixando as dúvidas aí lá ainda me dá uma força e eu vou abrir aqui agora a shift selection alterar seleção esse alterar seleção eu gostaria que onde eu selecionasse ele mostrasse para mim o nome feito aqui isso tem uma aula excelente do guru cara que eu achei muito bacana a mesma forma que ele trabalhou com esse negócio que é o que? ele fez uma formatação condicional nessas células que é ser relacionada ao nome tá? então eu dei o nome aqui como nome selecionado e eu defini que o nome selecionado é Paula ok? o que esse evento agora vai fazer será alterar o refere-se a esse meu nome da planilha chamado nome selecionado então vamos lá deixa eu só pegar o nome aqui vou proteger novamente minha planilha e vamos lá o meu sheet select eu vou dar worksheet selection change é ela mesma que eu vou trabalhar ok? então eu vou fazer que cada vez que eu selecionar essa minha planilha alguma célula dessa minha planilha ele vai fazer o que? é this workbook .names o nome selecionado não é? ponto refers to igual target .value agora olha o que ele faz onde eu selecionar ele automaticamente vai fazer com que a seleção mude o meu nome que antes era Paula agora é Carla cliquei no Maria antes era Carla virou Maria cliquei no Fábio virou Fábio e por aí vai então onde eu selecionei altera o nome do meu do meu altera o referência e quando ele altera o referência automaticamente ele também altera a formatação condicional ok? beleza? show de bola Guru tem a possibilidade também de disponibilizar esse arquivo concluído no final porque tem várias possibilidades depois eu vou mandar o arquivo por e-mail para o pessoal aí eles vão poder baixar beleza show de bola então o Ângelo aqui questionou você está muito rápido depois eu vou fazer com calma exatamente Ângelo peço desculpas é que aqui é o bate bola jogo rápido a gente tem que sair correndo com o conteúdo mas tente ver novamente depois o canal lá do YouTube do Guru e repita as operações diversas vezes a prática leva a perfeição eu estou longe disso estou praticando bastante ainda então vamos lá eu vou entrar aqui agora na minha planilha de cálculos aqui é um pouquinho mais do mesmo eu já mostrei para vocês caso o meu evento o evento change pode eu quero que ele altere o valor do número mostre como ficou e qual ficou o resultado certo? então eu vou lá para o meu objeto planilha chamado sheet calc sht calc vou abrir ele aqui aqui na parte do do objeto worksheet eu vou colocar o procedimento change ok? ou eu posso colocar também ainda o evento calculate qualquer um dos dois eu vou usar o calculate porque o change eu já falei ou seja sempre que essa planilha calcular ok? sempre que ela calcular ele vai rodar um evento que será salvar log valor calculado dois pontos fecha aspas dou um concatenado aqui e eu quero trazer aqui o valor que ficou do dobro tá? é a célula c10 aqui é c8 c9 c10 então sheet calc ponto range c10 ponto value vou travar aqui meu breakpoint para vocês visualizarem e vou mandar aqui para 8 enter só de eu ter gerado o 8 aqui fez com que fizesse um cálculo dessa célula multiplicada por 2 este cálculo aqui então gerou o evento calculate que fez um salvar log e salvou aqui embaixo valor calculado 16 ok? deixa eu fazer uma observação no código aí Fábio bora é uma coisa que que eu que eu gosto muito de frisar quando as pessoas vão digitar códigos dentro de módulos de planilhas e pasta de trabalho é que por exemplo a gente ali você digitou o valor literal shtcalc né ponto range tem como você dar um zoom aí que ele está muito pequenininho aqui isso aí você colocou o nome da planilha e a célula como você está digitando isso aí dentro de um módulo de planilha entendeu? ali ó se você quiser se referir a própria planilha ali onde que está shtcalc você podia suprimir esse valor aí você não precisaria nem digitar ele porque ele já vai entender que é dentro da própria planilha entendeu? então às vezes a pessoa digita aí range c10 mas qual planilha que você está falando? como range aí é um objeto do da própria do próprio do próprio objeto de planilha que você está no caso shtcalc você está digitando dentro desse módulo ele vai entender que você está falando dele mesmo ou então você poderia digitar ali mi.range né que ele entender que era da própria planilha muita gente usa esse formulário né isso às vezes a pessoa não entende assim mi às vezes é só no formulário mas na realidade ele se refere ao objeto que você está digitando então como você está digitando dentro do módulo de planilha você está se referindo aí nesse caso à própria planilha isso é uma observação muito interessante é o que o Excel ele entende como contexto né se você não definir qual é o que você está querendo manipular ele fala bom então eu estou no meu contexto é que nem se eu tivesse falado algo do gênero active sheet certo que nada mais é do que o meu contexto atual certo então por aí vai o mi e etc então o range sozinho já definiria que é o range de onde eu estou ok o único ponto bem crucial aqui é que às vezes a gente acaba se enroscando com algumas funções por exemplo a função desloc a função indireto ou outras funções que são voláteis o agora o hoje essas funções voláteis elas recalculam o tempo todo mesmo você não estando trabalhando com elas elas são xeretas você está trabalhando lá na planilha relatório essa daqui que é da planilha cálculo está recalculando sozinha então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso se nós colocarmos um cálculo que é volátil independentemente de qual planilha você estiver mexendo aquele negócio vai ficar recalculando o tempo todo certo? vai disparar o gatilho vai chamar o evento e vai executar o código que está aí dentro isso e aí vai resultar num erro aqui ainda que é o que? eu não estou falando qual é o contexto então eu não sei muito bem se eu estiver numa outra planilha ativa ele vai trazer o range da planilha ativa ou dessa nesse caso ele vai trazer da própria planilha dessa planilha você está dentro do módulo você está dentro do módulo de SHT Calc então ele vai trazer sempre o range de SHT Calc mas por exemplo se esse código tivesse um módulo não de objeto mas um módulo normal porque a gente tem módulos de objetos e tem esses módulos normais aí embaixo se esse código tivesse um módulo normal aí sim a gente teria problema porque aí ele não saberia exatamente qual era o contexto aí ele poderia pegar da planilha ativa talvez perfeito perfeito bela observação então dando sequência aqui para nós finalizarmos que já está ficando extenso vamos lá eu vou agora mexer com a planilha loop né esse aqui é um problema muito comum que nós temos que é o seguinte nós fazemos um evento que chama outro evento esse outro evento chama um que chama outro que chama um que chama outro e assim vai certo isso daí nós entramos num loop eterno e às vezes o Excel trava às vezes ele para num determinado momento porque ele percebe que ele está fazendo cagada né então isso daqui nós vamos aprender como interromper eventos certo isso daqui é muito comum então quando nós estamos por exemplo fazendo que nem nós fizemos com o calc que é o de cálculos ou o change evento change evento selection change por aí vai eu vou então abrir aqui o meu módulo da cheat loop e vou fazer o seguinte vou criar o worksheet selection change e vou definir ele para quando eu selecionar essa célula ok quando eu selecionar essa célula ele vai automaticamente trocar este valor para este valor mais um e eu vou criar um outro evento aqui que vai fazer o evento change então quando eu selecionar ele vai executar o evento de trocar este valor para mais um que vai executar o evento change que vai executar o evento change que vai executar o evento change e por aí vai e ele não vai parar então aqui no selection change eu vou falar para ele que o meu range c8 ponto value é igual a range c8 ponto value ok uma dica interessante aqui é há repetições certo quando há repetições nós podemos usar o if que o if então eu estou armazenando esse range c8 em memória e estou falando tudo que estiver entre o meu if e range if estará sendo armazenado então eu não preciso repetir esse campo para os dois lados mais um e quando ele fizer vou colocar o calculate aqui ou não o change é melhor quando eu colocar o change eu vou falar para ele que o change vai fazer com que o acho que o change não vai executar o evento né bom como é o evento change não é executado via rotina é executado é executado pode mudar vai te chamar então vamos lá eu vou fazer então quando der um change ele vai fazer na mesma rotina certo vamos lá eu vou selecionar qualquer célula ele vai executar o selection change que vai falar faça o c8 é c8 mais um que já foi para o evento lá da meu work cheat change que vai executar o mais um que chamou de volta ele que vai executar o mais um que chamou de volta ele e assim vai ele não vai parar e aí chega aquela hora que o excel crasha ou se você tiver o botão pause break no seu computador no seu teclado você pode segurar o ctrl pause break e ele interrompe a depuração e por aí vai ele vai ficar executando e perceba que o número não para de crescer para evitar esse tipo de problema eu vou pausar aqui meu meu depurador ele entra em loop infinito né é exatamente e o que eu vou fazer vai ser o seguinte quando ele entrar no work cheat change por exemplo eu vou falar para ele lá no comecinho da minha rotina uma configuração do application do meu aplicativo certo essa configuração chama-se enable events isso daqui não funciona para formulários tá pessoal deixando bem claro há outras formas de nós trabalharmos com os eventos de formulário não é desse jeito ok então quando nós entrarmos aqui no application enable events eu vou falar para ele que ele é falso ou seja quando eu der essa instrução falar para ele que meus eventos são falsos ele não vai mais chamar nenhum gatilho do Excel ao finalizar assim como eu falei lá do workbook open tudo que eu coloco eu tenho que tirar application.enable events true beleza vamos ver agora como que ele vai lidar com isso cliquei aqui em cima ele executou o selection change vou dando F8 aqui para debugando ele vai falar bom o meu C8 vai ser C8 mais 1 opa foi para o worksheet change que alterei o valor percebam que como padrão o enable events é true ele está aqui demonstrando verdadeiro quando ele passar por essa linha de código ele se tornará falso ou seja nenhum evento mais será chamado então ele vai colocar o valor mais 1 vai sair dessa interação vai do enable events true e fechou ele não vai mais entrar em loop ok já são 10 e 10 já passamos aqui 10 minutos da nossa cota prevista temos tantos e tantos outros eventos como vocês mesmos podem ver aqui o próprio workbook e há diversos nós podemos trabalhar com eventos de formulário e por aí vai cara isso aqui é aula para mais de 2 horas brincando tranquilo e fica interativo para caramba eu espero de verdade que vocês tenham gostado e lá Ender alguma consideração alguma dúvida extra alguma coisa não só respondendo o Gil Lico ele está perguntando onde será disponibilizado o arquivo para o pessoal que está cadastrado lá na lista de e-mail eu vou mandar o arquivo por e-mail para o pessoal fazer o download então amanhã eu vou mandar um e-mail com esse arquivo resolvido para todo mundo que já está cadastrado na nossa lista de e-mail quem não está cadastrado é só entrar lá no site gurudoxcel.com lá tem um link para se cadastrar tranquilo o Angelo fez uma observação que aí somou 2 na realidade ele somou 2 porque ele executou primeiro no selection change e depois no change perfeito perfeito então no caso se eu quisesse fazer com que ele somasse apenas 1 eu iria lá então no meu cheat loop e eu colocaria esse enable events que está aqui no change e tiraria daqui e colocaria ele aqui então no caso o change não rodaria em momento algum perceba a não ser que eu mudasse na mão mesmo o valor então vou rodar novamente aqui o meu selection change cliquei ele vai rodar aqui e quando ele rodar ele já vai deixar aqui o enable event falso deixou falso vai alterar o valor sem chamar o meu código change foi pro end sub e alterou um só vai alterar mais um e por aí vai isso aí pessoal é isso a aula do Fábio eu achei muito boa espero que vocês tenham gostado queria que vocês falassem no chat o que vocês acharam da aula dele pra dar um feedback pra ele se ele vai voltar se não vai o que vocês acharam vamos lá o Sérgio está perguntando se tu já narrou futebol Fábio já muitos só de pelada de final de semana muito bom então pessoal espero que vocês tenham gostado tem que agradecer o Fábio pela participação foi muito boa gostei muito da aula a gente bateu um pico de 90 pessoas agora a gente está com 64 mas a gente chegou a bater 90 pessoas durante a transmissão é um número bastante razoável para uma segunda-feira 10 horas da noite a gente está já começando a semana 10 horas da noite espero mesmo que o pessoal tenha gostado esse aí é conteúdo para a gente poder falar você falou duas horas sendo bem otimista eu acho que isso aí dá para a gente falar 10, 20 horas tem muito evento para a gente poder falar então queria te agradecer pela participação Fábio foi importante para o pessoal poder conhecer também já fica deixa aí se tiver mais alguém aí que estiver querendo dar aula no canal a gente sabe que o canal aqui é sempre aberto eu sempre levanto essa bandeira que a gente aprende muito mais ensinando do que assistindo então assim perdeu um pouco do medo tem a galera aí que eu sei que tem muita gente boa lá no grupo do WhatsApp e saiba que o canal aqui está sempre de portas abertas para cada um poder passar um pouco do seu conhecimento porque o nosso objetivo é sempre compartilhar cada vez mais tranquilo? Perfeito eu agradeço novamente ao Laendra excelente iniciativa eu fico muito lisonjeado de fazer parte disso eu acho que é o mercado do futuro esse dividir para somar tem mercado para todo mundo essa questão do YouTube da internet está aí para agregar conhecimento para todo mundo então eu agradeço bastante é isso aí pessoal valeu a gente vai ficar por aqui lembrando que a gente não vai ter mais aula ao vivo esse ano mas dia 2 de janeiro a gente está aí de volta mais uma aula ao vivo mas ainda a gente vai ter mais algumas aulas gravadas no canal a gente vai postar quinta-feira tem aula sempre naquele esquema segunda, quinta e sábado para quem é assinante do site tem sempre as aulas exclusivas combinado? então valeu grande abraço a todos e boa semana até a próxima boa semana só começando boa noite a todos tchau